E a última semana de outubro começa quentíssima, gente. Olha só, mínima de 24 graus e hoje a máxima chega aos 39 graus. Pois é, calor, calor e mais calor aqui pra Três Lagoas, viu? Sol com algumas nuvens e hoje não tem previsão de chuva. Hoje não tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Mas será que vem chuva nessa semana por aí? Antes de falar sobre esse assunto, vamos dar uma olhadinha lá fora, nas imagens que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez pra gente na manhã dessa segunda-feira. Olha aí, céu aberto, né? Vento nenhum aqui em Três Lagoas. Os termômetros já estavam altíssimo no começo da manhã, né? Bem calor e hoje chegaremos aí aos 39 graus. Água, protetor solar e se você puder, né? Não sair nesses horários aí que o sol está mais forte, ótimo pra sua saúde, viu? Amanhã, né, tem previsão de chuva rápida aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Vamos conferir aqui os termômetros aqui no painel, como que ficará terça-feira, a última terça-feira de outubro, né? Três Lagoas, então, mínima de 25, máxima de 37 graus. Olha aí, ó, um pouco mais fresquinho do que hoje, né? Que já estamos, chegaremos na casa dos 39 graus. Brasilândia, nublado por lá, mínima de 25, máxima de 37. Chove rápido também em Brasilândia. Água clara mínima é de 27 e a máxima 39. Hoje a nossa máxima chegará aos 39 graus, assim como a água clara amanhã. Aparecida do Taboado, a mínima por lá é 24 graus e a máxima 38. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 39. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Lembrando, gente, que todas essas cidades têm previsão de chuva rápida amanhã, terça-feira.